O idoso de 63 anos morre no norte do estado num grave acidente. O Dani, ele estava dirigindo um trator e aí acontece o pior. Exatamente, isso aconteceu no município de Pitangueiras, numa propriedade rural aqui no norte do estado. Esse senhor de 63 anos, ele estava fazendo uma limpeza ali nessa propriedade e num trecho de declive, uma descida ali um pouco mais inclinada, o trator acabou capotando e capotou por cima dele. Ele ficou embaixo então desse maquinário que é bastante pesado e não teve nenhuma chance de sobreviver. Quando os socorristas chegaram, foi apenas para constatar a morte desse homem que estava ali trabalhando. Não se descarta também, Riva, que ele tenha sofrido algum tipo de mal súbito antes de perder o controle da direção porque horas antes disso ele teria comentado com uma pessoa conhecida que não estava se sentindo muito bem naquele dia. Infelizmente, então um dia de trabalho que acaba terminando em tragédia, Riva Roli.